Olá a todos os amigos da TV Galáctica para mais uma live de atualizações, atualização planetária, programa 8, parece que foi ontem que começou isso aqui, temos amigos aqui, o Ainto Antônio de Oliveira, mais uma vez juntos novamente, a Marli Correia, boa noite, São Paulo, Guarujá, litoral de São Paulo, Marta Caetano, boa noite, Divinópolis, Minas Gerais, os amigos mineiros também, um abraço fraterno, a Maria Cláudia Fusco Pinto, boa noite a todos, Vinhedo, São Paulo, o Tarcísio dela, Justina, boa noite, de Brasília, a Marta Ferrari, muito boa noite, também para todos os amigos que estão chegando aqui na nossa live, Andréa Cristal, boa noite a todos, Santo André, São Paulo, grande São Paulo, Alessandro Janotti, boa noite, Alessandro. Jean Sobrinho, boa noite também, Ana Zen, de Goiânia, muito boa noite, hoje vamos aproveitar o nosso tempo, nós vamos até as 10h05 e eu já gostaria de falar a respeito do serviço a si mesmo e do serviço aos outros, alguns esclarecimentos que porventura, algumas dúvidas que porventura vocês tenham a respeito do tema, a respeito do assunto. Então, o universo tem duas polaridades, a gente tratou na última live com a Thais no domingo, e essas polaridades devem, elas necessitam estar em equilíbrio, isso é muito necessário para o desenvolvimento dos seres. Então, isso faz parte do processo de ascensão. Aí muitas pessoas perguntaram, indagaram, mas quer dizer então que o universo é dual? Exatamente, o universo ele é dual, então existe a força positiva e a força negativa que provém da mesma fonte, que é o criador do universo. O que acontece é que nosso planeta, ele está em desequilíbrio total. Então, nós temos 98% de serviço a si mesmo, no nosso planeta, e apenas 2% de serviço aos outros. Para que a transição planetária aconteça, é necessário que seja atingido uma meta, que é de 51%. 51% de serviço aos outros, 49% de serviço, 51% de serviço aos outros, e 49% de serviço a si próprio. Já será o suficiente para a ascensão humana. Vocês compreenderam, meus queridos? É isso que acontece, então, você não precisa ser um ser perfeito para adentrar na densidade superior. Você necessita, sim, exercer mais o serviço aos outros, porque existe uma balança, e a balança aqui do nosso planeta, ela está assim, cai só para um lado, e o outro lado, praticamente, não existe. Então, nós temos que equilibrar essa balança, nós temos que atingir a meta de 51%. Então, se você conseguir exercer, praticar o serviço aos outros, 51% das suas atividades, dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas intenções, já será o suficiente para a ascensão do nosso planeta. Vocês compreenderam? Por isso, que quando estamos na terceira densidade, nós podemos escolher. Quando uma civilização atinge os 51%, esta civilização sobe automaticamente de densidade. Vocês compreenderam, meus queridos? E isso significa que seres de quarta densidade, de quinta densidade, não são seres perfeitos. Porque ainda existe serviço a si próprio. O serviço a si próprio, ele só deixa de existir a partir da sexta densidade de antes, quando você atinge a sétima densidade. Aí o serviço a si próprio é dissipado, aí surge a densidade etérica. E é o tema que nós vamos abordar aqui na live. Então, você deixa a densidade de carbono, que vai até a terceira densidade. Você vai deixar também a densidade física, sílica, desculpa, sílica. E depois você vai entrar na densidade etérica. Então, tem uma escala. E a densidade etérica, ela se inicia a partir da sétima dimensão, ou sétima densidade. Tá ok, meus queridos? Acho que ficou muito claro pra vocês. Então, isso significa que no mundo, nos intraterrenos, mesmo de Anshar, ainda existe serviço a si próprio. Os pleadianos, acturianos, apesar de eles estarem muito mais desenvolvidos espiritualmente que nós, não são, são longe de serem seres perfeitos. Serem seres perfeitos, compreenderam? Eles são seres falíveis, sim. Eles podem se equivocar. Só que é claro, eles estão num nível tecnológico, num nível espiritual muito superior ao nosso. Então, você só vai exercer plenamente 100% de serviço aos outros, 100% a partir da sétima densidade, quando você se torna um ser etérico. Existem seres etéricos também negativos, que são 100% negativos. Então, seres etéricos, ou eles são 100% positivos, ou são 100% negativos. Então, eles são extremistas. No caso, eles são seres que vão aos dois extremos. Ou são totalmente negativos, ou são totalmente positivos. compreenderam, meus queridos? Então, as pessoas ficam preocupadas. Ah, mas eu tenho alguns defeitos ainda. Você vai ter, né? Mas você vai subir de densidade ainda com defeitos. Essa é a boa notícia. Mas nós devemos o quê? Desenvolver. Então, você tem que se preocupar mais com os outros, mais com o próximo. Ou seja, praticar mais serviço aos outros do que a si mesmo. Então, se você pratica um pouquinho mais, não é muito mais não, hein? Porque é 51%. Já é o suficiente. Um pouquinho mais de serviço aos outros do que a serviço a si próprio, você já está preparado, você já está pronto, você está condicionado para entrar nas dimensões superiores. Você está capacitado. A palavra seria essa. Você já está capacitado para isso. Essa é uma boa nova. Eu queria fazer esse esclarecimento. Eu vou falar também um pouquinho aqui a respeito do último relatório do Michael Sala. O Michael Sala, para quem não sabe, é PHD, cientista político. E ele é um dos maiores especialistas de exopolítica do mundo. Eu vou fazer um apanhado geral. O relatório é um pouco extenso. Eu vou resumir. Nós vamos resumir. Ele fala aqui a respeito... Ah, antes disso, gostaria de falar também de uma notícia do Washington Post. O Washington Post. Então, tem peso. que fala que o mundo está prestes a se encontrar com uma grande ameaça, que é o flash solar, o vento solar. Poderoso vento solar. Poderoso vento solar. Ameaçador. Olha só a minha sobrancelha. Ameaçador. Muito ameaçador. Muito perigoso o vento solar. que pode mudar, conta a notícia, que pode mudar a vida como nós conhecemos. E pode mesmo. Só que eles estão com uma retórica, com uma narrativa, que isso vai ser perigoso para a vida, que pode destruir o planeta, o clima, e etc., a vegetação, porque ela vai destruir a vida como conhecemos. É interessante que eles mesmos reconhecem que não vai destruir a vida. que a vida não vai ser extinta pelo flash solar. Ela simplesmente, eles mesmos confessam que a vida como nós conhecemos é uma verdade. Pelo menos aí eles falaram a verdade. Vai ser alterada. A vida como nós entendemos, como nós conhecemos, essa sim vai ser modificada. Porque o flash solar, que advém do centro da galáxia, centro da galáxia, da constelação de Sagitário, esse vento solar está sendo retransmitido para todas as estrelas da galáxia e está muito próximo de chegar aqui. Já está, o David Ucock fala aqui em Alfa Centauro, que Alfa Centauro, para quem não sabe, é o sistema solar mais próximo do nosso. Então, se já chegou lá, não vai demorar nada, nada, para chegar aqui também. Então, vamos ficar animados, vamos ficar contentes, porque a nossa redenção se aproxima. E interessante o seguinte, muitas pessoas ficam preocupadas com relação à aliança da Terra, com os governos, com a situação mundial. Você não deve se preocupar com nada disso. Nós temos o Coringa, no bom sentido, nós temos uma carta na manga, que é o Flete Solar. Contra o Flete Solar, não existe opositor. Nada pode resistir. Então, transição é uma coisa, o evento é outra coisa, completamente diferente. Tem muitas pessoas que fazem esta confusão. Então, o evento, ele é uma sucessão de eventos dentro do evento, exatamente isso, é uma sucessão de eventos dentro do próprio evento, que vai propiciar condições necessárias para que a transição seja suave, branda, e que também vai preparar condições para que todos possam ascender. Então, a transição planetária não depende de ninguém. Não depende do loirão, não depende do capitão, não depende da aliança, não depende da aliança ESP, não depende sequer da nossa vibração. Então, é uma força da natureza. E contra uma força da natureza, nada pode se opor. Vocês estão compreendendo, meus queridos? Agora, se você quer fazer parte dessa nova frequência, dessa nova vibração, desse novo mundo que vai mudar a molécula de todas as coisas, inclusive o seu próprio DNA, o seu próprio DNA, sua percepção sensorial, então, tudo vai mudar completamente, você deve estar na frequência dessa transformação. E aqui, voltando para o Michael Sala, O Michael Sala fala que em 1944, em Estramburgo, os alemães da SS, eles se reuniram para se deslocar. Como eles sabiam que eles iam perder o segundo confronto mundial, que era uma batalha perdida, eles começaram a deslocar o seu pessoal e recursos para a América do Sul e para a Antártida. Esse processo está acontecendo de maneira semelhante nos nossos dias. Então, o que sucede? O que sucede, meus amigos, é que, como eles sabem que a situação aqui no planeta Terra está ficando insustentável e que a aliança está avançando, eles estão comprando de fuga para a Marte, porque a Marte tem uma opressão muito grande, então, os esceptóides, os homens formiga, os raptors, que são descendentes de lagartos, apesar de não serem reptilianos, mas eles têm feições características de lagartos. Eu até vou mostrar aqui, eu tenho uma figura que mostra que é totalmente diferente, um raptor de um reptiliano, totalmente diferente. Aliás, se você falar que um raptor é reptiliano, ele vai ficar muito ofendido com você, ele vai ficar muito bravo, ele vai falar não, você que é, eu não, de jeito, eu não quero saber desses seres. Então, eles estão se deslocando para Marte, então, a capa escura, nesse momento, essa formação de exopolítica, está se deslocando para Marte, neste momento. e o Toran, que tem contato com a Helena Danan, que é pleiadiano, essa informação da confederação pleiadiana, que tem sede em Júpiter, em Júpiter vivem os seres de plasma, seres de plasma, é isso mesmo que você está ouvindo. Então, a vida, ela se desenvolve das mais diferentes formas, assim, mais incríveis, inesperadas, possíveis, possível, a vida também foi informado há pouco, que a vida pode se desenvolver no subsolo radioativo, então, micro-organismos e elementos, a vida pode se desenvolver mesmo nessas circunstâncias tão hostis para nós, seres humanos, nem a maioria dos seres aqui que vivem na superfície e também no interior da Terra, mas existe vida que consegue se desenvolver e se dá muito bem, só para vocês terem uma noção, os reptilianos, eles, no interior de suas naves, é totalmente radioativa, nas bases que eles ficam também é radioativa, então, se tivesse uma explosão, né, radioativa, eles iam passear, assim, livremente, felizes, assim, sem qualquer tipo de problema, né, para eles é tranquilo, é oxigênio puro, é ar puro, radioatividade, para alguns seres, é ar puro, por isso que eles podem permanecer por pouco tempo na superfície, porque não é um ambiente agradável para eles, a nossa atmosfera, então, hoje eles nem isso podem mais fazer, então, eles estão ali, todos, é, enjaulados nas bases da superfície, são todos ali escondidinhos, né, por causa do frete solar, então, eles não conseguem, agora pior, a situação não ficou pior ainda, mas mesmo antes, eles não podiam permanecer, mesmo com forma humana, porque eles podem mudar a pele, tá, eles não mudam de forma, mas eles mudam a pele, então, como eles mudam a pele, eles ficam bem semelhantes a seres humanos, e passam por seres humanos, ok, isso não, não sucede mais, é, tem algumas pessoas que falam assim, ah, mas eu vi pessoa, a que mudou o olho, que ficou com o olho de réptil, não, querido, como eles ressoam na energia dos reptilianos, e eles, é, emanam aquela energia, existe uma conexão, é, negativa, entre eles, eles acabam manifestando essas características, então, eles chegam perto de uma pessoa, de repente, podem mudar alguma coisa, até mudar, é, o aspecto da pele, mas isso não significa, que eles sejam, reptilianos, tá, ok, é, agora eu vou falar, eu vou esclarecer vocês, só beber um pouquinho de água, passar aqui esse papel, com a licença de todos, né, gratidão, sobre o Handiclame, e as tecnologias, que eu não consegui passar, ficou pendente, é, assunto pendente, que eu tentei abordar, em algumas lives, mas eu não consegui, terminar, e tem um, uns tópicos aqui, bem legais, mesmo, né, é, é, existem, várias formas, é, de equipamento bélico, do serviço secreto espacial, tá, equipamento bélico, vocês entenderam, o que eu quero, o que eu estou dizendo, ok, uma delas, é, o equipamento, é, o Raigun, Raigun, é um tipo de arma, que, lança o projeto, por eletroíma, tá, já foi desenvolvido, no século 19, existem, até, na, é, alguns equipamentos, que, utilizam, essa tecnologia, na atualidade, tá, só que não são, totalmente, é, desenvolvidos ainda, existe até um projeto, na marinha dos Estados Unidos, de canhão, de Raigun, tá, só para vocês terem uma noção, então, não é especulação, isso é um fato, é, existe também, arma de plasma, tá, de plasma, como que funciona, então, o Raigun, ele é ótimo, para longas distâncias, então, dois mil metros, ele é dez vezes, mais potente, a velocidade, do projétil, lançado, no Raigun, que num, equipamento bélico, comum, né, lembrando aqui, do capitão, né, lembrando do capitão, né, vocês compreenderam, então, agora, para curta distância, eles usam a de plasma, porque a de plasma é assim, é um projeto, é uma cápsula, é uma cápsula, que é lançada, né, e, dentro dela, tem plasma, então, quando ela atinge o alvo, ela se abre, e, esse plasma é quente, ele tem aproximadamente, 5 mil graus Celsius, então, ele derrete o alvo, o alvo é literalmente, derretido, então, 5 mil graus Celsius, mais quente, que a superfície, do sol, então, ele atinge o alvo, ele se abre, aquele plasma, e derrete, o alvo, o alvo é, é, incinerado, né, seria essa palavra, incinerado, literalmente, incinerado, só que o, o de plasma, tá, o de plasma, é, ele é, ele é, ele é muito bom, a curta distância, agora, o raigun, a longa distância, é mais, mais, além disso, também, existe, é, armas, piciônicas, são projetadas, de uma mente, orgânica, e também, armamento, psicotrônico, tá, que já é projetado, através de um dispositivo, tecnológico, então, os soldados, do serviço secreto espacial, eles são treinados, então, a sua própria mente, se torna, uma espécie, de arma, aí, você pode me perguntar, mas como, que funciona isso, Demis, assim, eles podem desestimular, o inimigo, eles podem induzir o inimigo, a perder os reflexos, a cometerem, erros, no campo de batalha, eles também podem, aumentar os seus reflexos, o próprio, o Handiclamer, ele conta, vocês já assistiram, aquele filme Matrix, então, tem um inimigo, ele aponta, ele vai disparar, o seu projétil ali, contra ele, e, um segundo antes, ele já sabe, que isso vai acontecer, ele consegue, uma fração de segundos, e ele consegue, se desviar, desviar, do projétil, olha que coisa, impressionante, então, esses são dispositivos, psionicos, e dispositivos, psicotrônicos, aí, já utilizado, através de tecnologias, de máquinas, tá, que pode ser desenvolvido, é, os soldados, eles são, treinados, e eles desenvolvem, essas habilidades, ok, é, então, o Handiclamer, também, ele foi treinado, para pilotar, tudo, então, qualquer tipo de nave, ele sabe, pilotar, tá, o capitão Kai, também, que ele é conhecido, na aeronáutica dos Estados Unidos, ele serviu, o serviço secreto espacial, então, o seu depoimento, é, fantástico, né, e ele consegue pilotar, sem usar as mãos, simplesmente, usando, a mente, o poder, da mente, como uma interface, uma interface dele, com o avião, ou a espaçonave, então, ele consegue pilotar, e ele, e é muito melhor, porque a resposta, do piloto, é, muito mais rápida, do que um piloto, que tem que pegar, tem que usar equipamentos, tem que ficar, né, pilotando a nave, e apertando o botão, ele não precisa, de nada disso, então, a resposta dele, em comparação, com outros pilotos, é muito mais rápida, então, muito mais rápida, mesmo, ele se torna, a nave, a nave, a nave, é parte dele mesmo, ele é integrado, a nave, através de uma interface, é, é, psionica, tá, psionica, esse é o termo, tá, é, então, você tem que desenvolver, uma capacidade, psionica, mínima, né, para, interagir, com o sistema, de navegação, e, o sistema, de controle do voo, então, se a pessoa, não tiver essa capacidade, simplesmente, não consegue, pilotar, algumas, espaçonaves, antigravidade, porque, é assim, que você, pilota elas, é, ele fala, também, de tecnologias, de purificadores, de água, ele fala, que já existe, o Serviço Secreto Espacial, purificador de água, que podem, é, limpar, todos os oceanos, e rios, então, o Rio Tietê, vai ficar, limpinho, né, os oceanos, você consegue, recuperar, lagos, rios, e oceanos, com essa tecnologia, é, então, o Randy Clem, ele conta uma experiência interessante, que ele conseguiu ampliar, amplificar a sua capacidade, pisciônica, com os exceptoides, de Marte, então, ele teve uma relação, acho que vai escrever um livro dele, que ele vai contar detalhes, é, e ele aumentou, a sua percepção, extra sensorial, através, dos, os amigos, de Marte, né, então, a sua percepção, pré-cognitiva, saber de ataques, antes deles acontecerem, então, já tem aquela percepção, pré-cognitiva, então, já sabe, vai ter um ataque, ele já prevê, o que que ele tem que fazer, ele consegue, ampar, as ações, do inimigo, né, isso aí, é, fantástico, né, e salvar vidas também, então, ele tem essa capacidade, o Randy Cremler, né, ele fala também, que os raptors de Marte, evoluíram de lagartos das rochas, lagartos das rochas, se tornaram, esses seres, e eles tem um focinho curto, e altura entre 1 metro e 60, 2 e 10 de altura, e eles tem cauda, eles tem cauda, tá, e é utilizada também, em combate, então, eles são os rebeldes, então, pensa assim, o pessoal negativo de Marte, são os humanos, o pessoal positivo de Marte, é os raptors, e os esceptóides, e os nativos, tem alguns humanos, também nativos humanos, de Marte, tá, com pele vermelha, análoga dos índios, aqui, do nosso planeta, e, ele fala aqui, é, que os raptors, né, eles chamam, os nativos de Marte, chamam Marte, de, Kaluga, 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 né, Kaluga, Goluga, desculpa, Goluga, 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 tá, é o verdadeiro, nome de Marte, porque, nome Marte, quem deu esse nome, quem batizou, isso não fomos nós, como já tem habitantes lá, então, o nome verdadeiro, que é válido, é o nome verdadeiro de Marte, é, Goluga, 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 tá ok? Goluga, e, inclusive, os raptors, e os disceptóides, eles, preferem se comunicar com os humanos, telepaticamente, porque eles, eles falam, que por causa das nossas cordas vocais, e da nossa própria língua, porque é diferente ainda deles, a gente não consegue pronunciar, correto, mas ele fala que alguma coisa assim, parece com, Goluga, Goluga, tá? Eles fazem, tem um sotaque, e tem, eles fazem questão da pronúncia correta, é coisa deles, né, ele respeitou, então, ele preferia se comunicar com eles, é, telepaticamente, então, eles fazem questão da pronúncia correta, até que no nosso, no nosso planeta existe isso, né, vai nos Estados Unidos, na Espanha, ele faz questão que você pronuncie o inglês corretamente, o português corretamente, né, o alemão, o italiano, um abraço para os amigos europeus também, que estão aqui acompanhando a nossa live, já aproveitando, né, o ensejo, e, então, os raptos nativos, né, eles, olhem que interessante, eles são carnívoros, mas eles acharam um meio, de se alimentar, como eles são positivos, de se alimentar, porque a natureza deles é de comer carne, né, se alimentar, de uma forma que eles não tenham que sacrificar bichinhos, olha que coisa fantástica, né, e eles comem a cauda de salamandras, então, eles cortam a cauda de salamandras, e é muito nutritivo, né, e eles se alimentam de cauda de salamandras, que é abundante em Marte, né, não é bacana, não é fantástico, né, assim, eles não precisam sacrificar os bichinhos, porque a cauda de salamandras, você corta, ela cresce novamente, igual a da lagartixa, né, aqui, né, que adora visitar a nossa casa, né, tem muitas casas aqui, de vez em quando aparece uma também, que é bastante comum aqui no Brasil, né, as lagartixas, ela, quando ela perde a cauda, nasce outra novamente, então, é bem semelhante, e essa é a alimentação deles, né, ele fala, o Ken Klemert, que ele tentou experimentar essa, é, cauda de salamandras, André, diz que o gosto é bem ruim, diz que é gosto de barro, não gostou, não, diz que não é muito agradável a alimentação deles, não, né, então, existem salamandras gigantes, né, que são bem maiores, do que comparado aqui com as da terra, né, e eles cortam a cauda delas, se alimentam, né, ele fala também da nave dos dracos, a nave dos dracos, ele esteve em confronto com os dracos, o Henry Klemert, né, e ele diz que cheira a carne podre, né, carne em decomposição, a nave dos dracos, é, porque eles se alimentam de comida quente e podre, então, esse é o prato preferido dos dracos, é assim que eles, né, é, é, a gastronomia deles, eles gostam de carne podre e quente, é assim que eles, é, se deleitam, né, eles acham uma delícia, né, e, e tem um traje, eles também tem que usar um traje especial, conseguem, é, perceber o ambiente, né, mas não é totalmente hermético, ele fala que na Marte eles usam um traje, que eles conseguem perceber o ambiente, e não é 100% hermético, porque dá pra respirar, é, é respirável o ar de Marte, apesar de ser muito rarefeito no norte, próximo aos pós, onde é habitável, tá ok? então eles conseguem sentir odores residuais, por isso que ele chegou lá, ele conseguiu, né, porque o traje não é totalmente hermético, ele consegue, é, sentir odores residuais, que podem penetrar no traje, né, o clima de Marte, ele fala que é semelhante ao do Alasca, é igualzinho ao do Alasca, né, e muito frio, é, muito, é, muito frio e frio, né, não tem calor, é um ambiente bem frio mesmo, é, então, os raptors, eles, é, chocam seus ovos de duas a quatro semanas, tá, espera só, é, no caso, pra incluir dos ovos, os novos, né, raptinhos, raptorzinhos, raptorzinhos, não usar essa palavra, nem sei se existe, raptorzinhos, pequenos raptorzinhos, é de dois a quatro semanas, tá, pra chocar os ovos, o período, tá, é, e o ovo, ele tem, é, ele é bem grande, tá, bem grande mesmo, tá, ele fala aqui que tem quase meio metro, o ovo, altura, quando eclóide, sai um rápido crescido, já maduro e pronto, né, já maduro e pronto, já nascem bastante desenvolvidos, então, ele fala, quando um reptóide morre, eles podem direcionar a sua consciência, porque eles têm uma consciência muito mais desenvolvida, e encontrar um ovo vazio, e se alojar nesse ovo, e depois crescer, e ressurgir, com a, com a, com a memória completa, completa de tudo que eles sabiam antes de desencarnar, olha só, então, até os raptros de Marte, tem essa capacidade, eles conseguem lembrar das vidas passadas, isso é fantástico, então, ele já desencarna, já procura um ovinho, já se aloja no ovo, já nasce consciente de tudo, já sabendo tudo, e aqui fala também de transferência de alma, de corpo, que utiliza um clone, você utiliza clone, mais de uma vez, ele não funciona, então, por isso que existe o programa de 20 anos, então, o clone, ele, mais de uma vez, você quer passar de um clone para outro clone, já não funciona, tá, não funciona, então, a tecnologia de clone não é a vida eterna, tá, não pode propiciar, vai, com certeza, vai prolongar muito a sua vida, mas não é a vida eterna, porque um clone passando para o outro clone, aí, não tem como clonar de novo, entendeu, não tem, aí não vai funcionar mais, ele só funciona uma vez, ok, e aqui fala também de propulsão eletrogravítica, né, que eu já falei para vocês, a propulsão magnotogravítica, isso aqui já foi abordado também, é, e agora nós vamos para a cereja do bolo, ah, mas antes eu preciso falar de uma coisa aqui, é isso aqui, olha, vocês me desculpem, mas eu preciso falar isso aqui, isso aqui é muito importante, o Randy Klemmer, ele fala que esteve numa batalha com os Dracos, e ele teve uma experiência incrível, e eu preciso relatar isso para vocês, ele conta que, quando ele estava nessa batalha, junto com os recrutas, com todos os soldados, eles chegavam perto da nave dos Dracos, e ela começava a soltar uma espécie de fumaça, uma espécie de fumaça, de névoa, saía da espaçonave dos Dracos, e quando sai essa névoa, é uma espécie de arma, e se chama arma do medo, então, os soldados menos inexperientes, menos experientes, no caso, eles ficavam chorando de medo, o Randy Klemmer conta que alguns ficavam em posição fetal, chamando literalmente pela mamãezinha, mamãe vem me ajudar, chorando igual um pequenino desesperado, de medo, então, eles usam isso para intimidar o adversário, os soldados, ele conta isso, de alta vibração, não eram afetados pela arma do medo, olha que interessante, então, aqueles que tinham uma vibração baixa, eram afetados por essa névoa, e eles ficavam apavorados, então, eles não conseguiam sequer reagir no campo de batalha, já estavam derrotados, antes da batalha acontecer, já estavam completamente dominados e derrotados, mas aqueles com alta vibração, mais experientes, não eram afetados, não eram afetados, e ele fala mais, ele fala que eles tentaram atingir, os dracos, através do raigundes, que recocheteava, eles são sólidos, recocheteava, uma arma poderosíssima, igual o raigundes, se você usar, equipamento bélico aqui, do nosso planeta, não vai fazer um arranhão neles, então, o que eles tinham que fazer, a longa distância não funcionava, porque o raigundes, não era eficiente, então, eles tinham que utilizar, chegar perto, confronto mais próximo, mais próximo, corpo a corpo mesmo, e usar, de plasma, vocês entenderam, porque de plasma, aí tinha efeito, 5 mil graus Celsius, e mesmo assim, com 5 mil graus Celsius, eles conseguiam fazer apenas um buraco, e eles conseguiam bater, eles falam, eles são muito grandes, eles são muito fortes, eles tem 4 a 5 metros de altura, parecem verdadeiros tanques de guerra, tanques de batalha, são uma fortaleza, praticamente indestrutíveis, mas ele fala, eles sangram, eles caem, e eu abati muitos, ele fala assim, o Handicramer, ele já derrubou muitos deles, no campo de batalha, então isso aqui, é bem interessante, passar para vocês, e aqui, eu vou falar, vou falar também, que os raptors, para combater, a frota negra, lá de Marte, diz que eles se reúnem, isso é emocionante, eles se reúnem, eles dão as mãos, dão as mãos, eles levantam a nave, da frota negra aparece, e quando a nave, da frota negra aparece, eles começam a meditar juntos, essa é a arma deles, eles meditam juntos, então eles vão ser abatidos, junto com os pequeninos, com as suas famílias, porque a frota negra oprime eles, se você acha que aqui tem opressão, lá em Marte, está muito pior que aqui, a situação lá é gravíssima, tanto é que eles querem ir para lá, porque lá estão em domínio, então a gente tem que mandar muita energia, positiva, muita meditação, vibração positiva para esses seres, tá, porque é muito importante, porque faz parte da libertação do nosso planeta também, lembre-se que os andromedanos falaram, tá, Marte, Terra e Lua, precisam ser libertadas, então eles são nossos irmãos, nós temos que ter compaixão, então os raptos, quando eles iam ser hostilizados, eles que levantavam as mãos para o céu, todos juntos, e quando eles abaixavam as mãos, as naves da frota negra caiu, caiu, eram derrubados, através da frequência vibracional deles, então isso é fantástico, é fantástico mesmo, fantástico, extraordinário, então em Júpiter, existem seres de plasma, em Júpiter, que não são humanídeos, e eles se reproduzem por mitose, o que é reprodução por mitose? para quem não sabe, eles se auto-reproduzem, mitose é quando uma célula se multiplica em outra célula, essa é a reprodução por mitose, em Júpiter, isso foi constatado pelo Serviço Secreto Espacial, eles vivem na atmosfera de Júpiter, existem milhares de seres, são conscientes e inteligentes, tanto é que eles são inteligentes, eles tentaram pegar partes do corpo deles, amostras, eles queriam amostras desses seres, para estudar em laboratório, e eles não deixavam, eles impediam, então isso é uma prova, se trata de seres inteligentes, eu vou procurar aqui, eu acho que eu tenho uma amostra aqui, eu acho que dá para mudar aqui o painel, deixa eu tentar mudar o painel aqui rapidinho, eu devo ter aqui um exemplo, para vocês verem melhor, pronto, aqui vai ficar mais fácil, tá, aqui, esse aqui são os seres de plasma, tá, seres de plasma, que vivem geralmente, na atmosfera de planetas gasosos, então você vai encontrar em Júpiter, Netuno, Saturno, você vai achar, esses seres de plasma, tá, que são seres vivos, tá, seres vivos de verdade, né, o ônibus espacial, né, um ônibus espacial, aqui tem outra foto, aqui, tá, essa aqui é uma foto, também tem um filme, que foi, é, filmado, né, a origem desse filme, é do ônibus espacial, e ali colocaram um fio longo, né, que está aqui, no meio aqui, esse fio longo aqui, tá, que conduz eletricidade, então, fizeram uma experiência, pegaram um fio longo, conduz eletricidade, e lançaram no espaço, se ajuntou milhares de ebony, ebony, são organismos voadores, não identificados, então existem os montes, principalmente, na atmosfera do planeta, né, tem algumas pessoas que falam que é o lago celestial, né, mas não tem absolutamente nada a ver, o oceano celestial, não, tá, porque eles se comportam, igual organismos, subaquáticos, né, gente, organismos subaquáticos, então eles ficam ali, é, voando pra lá, e pra cá, tá, esses são os ebony, ebony, é, você vai achar, na atmosfera de Marte, você vai achar também, aqui no nosso planeta, existem milhares de ebony, tá, milhares de ebony, alguns arcontes também sobem, tá, eles sobem, pra atmosfera, não se sabe porquê, mas já foi também filmado, alguns arcontes, que são seres inorgânicos, que são inimigos, né, que são de origem de Andrômeda, né, também ali, tá ok, meus queridos, isso aqui é muito bom, para o esclarecimento, para o entendimento, da verdade, como ela é, de fato, e alguns ebony, eles descem, ficam mais próximos, eles passam da ionosfera, chegam próximo aqui, é, da nossa atmosfera, e são visíveis, alguns são fotografados, já foram fotografados também, é, tem pessoas que não sabem, será que é um espírito, né, não sabe se é espírito, não sabe se é disco voador, porque, ele muda de forma, né, ele dança, ele muda de forma, ele se estica, ele fica pequeno, é, então, é, é bem interessante mesmo, né, ele não fica, ele não é um organismo, é, de forma definida, então, ele pode alterar, ele pode modificar a sua forma, ele pode ficar mais largo, pode ficar mais curto, mais comprido, né, tem ebony de todas as formas, até a pessoa vê isso, fotografa, e não sabe, será que é um ovni, será que é um espírito, não, é o ebony, né, é um ebony, nada disso, é um ebony que você viu, e as pessoas, é, ficam assustadas, perplexas, não, eu acho que é um espírito, não, é uma nave, é uma nave, não, não é uma nave, é um ebony, tá ok, e isso é muito comum, às vezes eles chegam bem próximos, aqui, a nossa, superfície, tá, 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 então, existe os seres esfera, que eu apresentei também na live de sábado, né, os seres do triângulo dourado, e também existe os seres etéreos, tá, então, o, no caso, o ser esfera é um ser etéreo, ok, tá, o ser esfera é um ser etéreo, caso você não saiba, por quê? Como eles estão na nona densidade, né, eles estão na nona dimensão, então eles estão na densidade etérica de sobre alma, sobre alma, então eles podem mudar de forma, e essa forma característica é um orb azul, e eles atuam conjuntamente com os aviários azuis, eles têm essa amizade, essa interação, a melhor palavra seria essa, essa interação entre os aviários azuis e os seres esfera, tá, continuando aqui, a vida se ciente e biológica, então a gente acha que seres se cientes necessariamente tem que ser seres biológicos, e isso não é verdade, né, alguns seres têm corpos físicos e se tornaram energéticos, alguns seres que se tornaram, né, corpos físicos, e acabaram se tornando energético, e alguns são de outra realidade, esses seres etéricos, tá, existem outras dimensões, existem várias combinações diferentes de seres não corpóreos, seres etéreos, que seriam, nós poderemos descrevê-los como seres não corpóreos, tá, é uma ótima denominação para eles, tá, seres não corpóreos, e existe também os seres das sombras, seres das sombras, eu acho que teve muito no YouTube comentários a respeito dos seres das sombras, como eles atuam, o que eles fazem, as pessoas que tiveram contato com esses seres também, eles são tridimensionais, então é uma sombra tridimensional, então é muito mais do que um vulto, um vulto é uma coisa que passa assim, né, mas não chega a ser tridimensional, agora, os seres da sombra, eles são tridimensionais, e eles se alimentam na energia negativa do medo, olha que interessante, então, o medo é o prato preferido desses seres, então, não desenvolva medo, veja que a maior arma dos dracos é o medo, isso até em combate, então ele solta aquele gás, que é o gás do medo, tá, o gás do medo, assim eles conseguem controlar os seus adversários, e os seres da sombra, são seres etéreos negativos, que se alimentam do medo, então, principalmente as pessoas que são muito apavoradas, muito sensíveis, né, que têm medo de tudo, suscetíveis a ter, a ter pavor, síndrome do pânico, né, que é um, é o mal do nosso mundo, bom, é, no século XIX, no meio do século XX, ninguém viu falar disso, nem sabia que existia isso, síndrome do pânico, que é o mal do século XXI, né, muitas pessoas sofrem disso, né, muitas pessoas sofrem, e é terrível mesmo, então, eles se alimentam da energia negativa, do medo, e conta que, o Corigod conta isso, que os reptilianos, eles entram em corpo astral, e eles se alimentam da energia das pessoas, então, eles assumem o corpo astral, os reptilianos, corpo astral, e eles que são os seres das sombras, o próprio Corigod, ele fala que as suas, os seus pequeninos, tá, a filha dele, foi atormentada, por um ser da sombra, que o Corigod identificou, como ele é um empato intuitivo, que se tratava, na verdade, de um reptiliano, em projeção astral, tá, então, ele saia do corpo, sabe que é projeção astral, a pessoa sai do corpo, né, a sua, é, o seu corpo etérico, né, Nete, no caso, e visita, pode se locomover para qualquer lugar, então, isso atormentou bastante, a família do Corigod, então, como tinha pequeninos, eles gostam muito de atormentar pequeninos, porque pequeninos, tem mais, assim, tem mais medo, né, são mais suscetíveis ao medo, e fizeram isso para perturbar, a vida dele, mas ele conseguiu fazer, colocar eles para correr, através da sua vibração, através de meditação, então, identificou rapidamente isso, e tomou as medidas cabíveis, necessárias, né, né, aqui fala do filho do Corigod, que eu já falei, né, então, às vezes, eles ficam do lado do olho, assim, você, né, eles não aparecem, assim, no canto do olho, você olha assim, às vezes você vê um, então, eles ficam perto da cabeceira da cama, é uma forma que eles se manifestam, corpo astral, ainda acho que eles conseguem, viu, Leti, mesmo assim, acho que eles conseguem ainda, subir a superfície, apesar de eles estarem escondidinhos, mas em corpo astral, é uma possibilidade, sim, até o próprio Corigod faz muito sentido, então eles conseguem ainda subir a superfície, através do corpo astral, tá, em projeção astral, né, o serviço secreto espacial, isso aqui é bem interessante, faz pesquisas com substâncias e medicamentos psicotrônicos, né, psicotrópicos, desculpa, errei, psicotrópicos, tá, essa é a palavra, é, e depois de fazerem várias experiências com esses medicamentos psicotrópicos, é psicotrópicos, né, a gente fala, psicotrópicos, eles concluíram que a pessoa via seres, porque a ideia deles era que a pessoa fosse para o mundo etéreo, entendeu, o soldado conseguisse receber informações do mundo etéreo, porque no mundo etéreo existe uma vacidão de informações, então eles querem mandar agentes para o mundo etéreo, então eles fizeram esses experimentos, e eles constataram que as pessoas que tinham vibração positiva, eles tinham contato com seres etéreos positivos, sabe, agora se a pessoa tinha vibração negativa, ela tinha contato com seres etéreos negativos, então tome muito cuidado quando você aciona a sua grândula pineal, é, o DMT, a D-miltriptamina, bem difícil falar essa palavra, deve ser isso aí, é, essa substância, e você pode ter contato com o mundo espiritual, se você não tiver uma frequência, tem o ayahuasca, né, gente, ayahuasca, e outros também que são utilizados, né, o LSD e tal, é muito cuidado, porque você pode ter uma experiência desagradável, se a sua vibração, se a sua frequência vibracional não está ok, você está se colocando em risco, em um risco muito sério, então nós não recomendamos esse tipo de prática, né, gente, não recomendamos mesmo, que pode ser muito perigoso, tá ok, meus amigos, é, o tempo já está se esgotando, né, são 50 minutos, né, gente, tá se esgotando, né, então os negativos se alimentam da sua energia, e alguns vêm simplesmente para observar, né, algumas pessoas, algum pessoal da capa escura, eles vêm como espiões, olha só, eles utilizam isso também, a projeção astral, para espionagem, é, isso mesmo que você está ouvindo, para espionagem, falando de espionagem, uma hora eu vou ter que falar sobre o homem músico, né, é um espião perfeito, que é um híbrido, que foi criado na área 51, bem extraordinário, vai ficar para uma próxima live, porque essa aqui não vai dar, porque a história é bem longa, e vem do Emery Smith, tá ok, meus amigos, acho que o tempo já deu, né, gente, foram 50 minutos de live, obrigada, gratidão, é, por você estar aqui prestigiando a nossa live, hoje, que é terça-feira, dia 25 de maio, de 2021, é, euEDO, Obrigado.